Alô, meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e nesse vídeo falar sobre auxílio emergencial em 2021. Muita gente escuta sobre a questão de reconhecimento e calamidade pública para 2021, o próprio ministro Paulo Guedes vem falando, uma vez fala que é a favor, outra vez disse que vai depender das condições dessa segunda onda de pandemia, mas o que fala o presidente ou vice-presidente Hamilton Mourão? Esse que você está vendo aí. Ele disse que auxílio em 2021 só nessas condições. Olha, que condições são essas? Recentemente o governo prorrogou por mais parcelas de 300 reais, são quatro novas parcelas que já está pagando aí, né? Sexta, sétima, vai iniciar agora para oitava e em dezembro a nona e última parcelas. Bem, o vice-presidente Mourão, ele afirma que teria auxílio emergencial nessa situação. Ele disse que o governo prorrogaria o auxílio emergencial se tivesse isso aqui, ó. Se tivesse verba. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele foi bem claro. Se o governo tivesse aqui, a gente já confirmava agora, pagaria nesse momento, pelo menos avisava já, né? Que iria ter mais parcelas do auxílio emergencial. Ele falou o seguinte, abre aspas. Aquela história, né? Mais uma vez, temos dinheiro para pagar? Se tivesse dinheiro para pagar, a gente prorroga, melhora, faz qualquer coisa, mas se não tem dinheiro para pagar? E o ministro Guedes, que é o dono do cofre e o cara que sabe a situação que nós vivemos, fecha aspas, afirmou Mourão, o que foi que ele quis dizer com isso? Que o próprio ministro vem dizendo que o Brasil, nesse momento, está quebrado para poder querer prorrogar mais parcelas do auxílio emergencial em 2021. Não tem dinheiro? É isso que o Mourão, o vice-presidente, está dizendo? O Brasil não tem dinheiro? Está no vermelho? Outros falaram também, o próprio presidente da Câmara de Deputados Federais, Rodrigo Maia, ele disse que, ele também se manifestou sobre essa questão. Na sua conta, no seu Twitter, recentemente ele compartilhou a matéria sobre Guedes negar a prorrogação para além de dezembro e concordou, abre aspas, ele disse, a posição da presidência da Câmara é a mesma, fecha aspas, concordando aí com que não haja auxílio emergencial em 2021. Agora, e o ministro Paulo Guedes, em uma hora diz que sim, uma outra, uma hora, uma outra hora diz que não. Bem, Maia, o Rodrigo Maia e o Rodrigo e também o Paulo Guedes, eles recentemente tiveram um jantar no início desse mês, mês de novembro, e aí a pacificação, houve uma pacificação dos dois, que aconteceu justamente nesse jantar articulado por ministros que tentaram aproximá-los e conseguiram. E a aproximação foi bem visada pela questão do mercado financeiro e aí apazigou a situação, porque estavam brigados tanto o presidente da Câmara de Deputados Federais quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles chegaram nesse consenso. O Brasil é o nosso objetivo de melhorar a situação. Então, para que essa briga? Eles chegaram e apaziguarem, enfim, tudo eles agora estão concordando. Tudo eles estão concordando. Eles falam primeiro para depois fazer a divulgação. Bem, sobre as palavras do próprio ministro Paulo Guedes, falei isso a você que sempre nos acompanha em vídeos anteriores. Para você ter uma ideia, na última quinta-feira, dia 12 de novembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo irá prorrogar o auxílio emergencial caso haja uma segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Estamos acompanhando o que está acontecendo na Europa e se chegar aqui no Brasil, o país estará preparado para pagar. E aí já entrou em contradição com o vice-presidente Amílto Mourão, que disse que o dinheiro, que o país não tem dinheiro. Palavras do ministro Paulo Guedes, abre aspas, prorrogação do auxílio emergencial se houver segunda onda não é possibilidade, é certeza. Se houver segunda onda da pandemia, o Brasil reagirá como da primeira vez. Vamos decretar o estado de calamidade pública e vamos recriar o auxílio emergencial, fecha aspas, afirmou o Paulo Guedes, ministro da Economia. Ele também informou que não é essa a expectativa, mas a equipe econômica prevê como uma contingência. De novo, abre aspas, o plano A para o auxílio emergencial acabar agora dia 31 de dezembro e voltar para o Bolsa Família já em janeiro. A pandemia descendo, o auxílio emergencial vai descendo junto, a renovação do auxílio emergencial nem a nossa hipótese de trabalho é contingência, fecha aspas, completou o ministro Paulo Guedes. Ainda durante o evento, é um evento virtual que ele participou, promovido aí pela Associação Brasileira de Supermercados, Abraes, o ministro informou que se haver prorrogação, a ideia é que o Brasil gaste menos do que da primeira onda da pandemia. Ao invés de gastar 10% do PIB, né, que é o produto interno bruto, ele falou, talvez gastemos 4% em 2021 se houver esse novo reconhecimento e calamidade pública, né, de 10% gastaria menos, deve ser menos da metade, 4% do PIB. E aí é uma expectativa. Ele falou o seguinte, o Brasil vai furar as duas ondas, estamos saindo do lado de lá. O ministro da Economia voltou a apontar que o plano da equipe econômica era que o auxílio emergencial fosse juntado com o Bolsa Família ou o Renda Cidadã, o que ainda não está sendo estudado. A grande questão é tudo isso, tudo isso, o que o vice-presidente Morão falou que não tem, que o Brasil não tem dinheiro para pagar uma segunda onda e se tivesse dinheiro ele já, já era possível confirmar aí para que isso acontecesse em 2021, então o vice-presidente já falou que no Brasil está quebrado, não tem dinheiro. Segundo o que ele disse, conversando com o ministro Paulo Guedes, só que o ministro Paulo Guedes Guedes disse, não, estamos preparados, não queremos pagar porque estamos com a economia voltando a crescer, agora se houver uma segunda pandemia, se houver uma segunda pandemia, aí sim, nesse caso vamos estudar sim de pagar o auxílio emergencial com um novo reconhecimento de calamidade pública em 2021. A gente sabe que tudo isso quem defina é o presidente Jair Bolsonaro, o presidente é que assina, só que sabemos que o presidente ouve atentamente muito bem o seu ministro de confiança, Paulo Guedes. Se houver segunda onda de pandemia, só nessa situação é que teremos auxílio emergencial em 2021. Se não tiver números, se os números não aumentarem da pandemia aqui no Brasil, esqueça, não haverá mais auxílio em 2021. Agora se a pandemia voltar, se os números, essa segunda onda começar a aparecer aqui no Brasil, aí sim abrirá brecha para ter auxílio emergencial no próximo ano. O que é que você acha dessa novela, hein? Você acha que vai ter uma segunda onda de pandemia aqui no Brasil? O vice-presidente, o Hamilton Mourão, foi bem claro, o Brasil não tem dinheiro, pelo que ele conversou com o ministro Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes tem dinheiro sim, isso aqui não faz parte do nosso plano. O plano A é acabar agora em dezembro. Agora, se houver, a gente paga. Eu vou deixar com você, tá? É uma contradição, né? É uma contradição. Deve ter auxílio emergencial em 2021? Essa é a pergunta. Ou não? Pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas também possam opinar, entender o que é que está acontecendo sobre essa possibilidade de ter auxílio emergencial em 2021 ou não. Vai depender da pandemia dessa segunda onda. Comenta aqui, tá bom? Não esquece, dá um joinha, dá um like nesse vídeo, aqui é importante, tá certo? É aqui para você se inscrever. Não tem um nome aqui, escrever, se destacar e vermelho. Ok, pessoal? Estamos acompanhando nesse momento várias cidades, já sabem os seus prefeitos, seus vereadores que foram eleitos. Estamos acompanhando, Deus queira, que tenha sido a melhor escolha que você fez justamente para decidir o futuro desses nossos representantes. Vereadores e prefeitos. Abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri